Se liga, filho, golzinho, cê tá doido! Evento inflamado, não cabe de carro, mas esse golzinho, coisa linda, cê tá doido, hein? Abaixa ou não, Montana? Cê tá doido, filho, meu Deus. Deixa o Silicão na fixa, travando tudo, filho, ó. Cê é doido! Ó, como que tá a cena hoje? Cê tá doido, filho. Olha que bonitinha. Tá inflamado, inflamado o rolê, velho. Olha a fila, isso aqui é fila ainda, ó. A entrada tá logo ali na frente. Cê tá doido, filho. Muita nave. Muito carro pesado. Fica essa jeta aqui, ó. Nossa, cê é doido, ó. O coração bate até o mais forte. Cê tá doido, filho. Só dá eu andando no meio dos carros aqui, tchau, e eu saí daqui daqui. Olha, muita nave. Cê tá doido, hein? Cê tá doido, hein? Cê tá doido, é isso? Aqui a sociedade chora, filho. Cê é doido, hein? Cê é doido, hein? Cê é doido, hein? Pesado, irmã, hein? Pesado, rapaziadinha. Marcos pesado aqui. Mano, se liga nessa Fiorino que eu vou mostrar pra vocês. Que coisa mais linda, vai. Mano, olha aí, plaquinha amarela, Ferraz de Vasconcelos, olha essa caçamba, linda, 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 olha o painel, vamos ver se a gente consegue mostrar, volantinho de madeira, coisa linda, as rodinhas da Alfa Romeo, receita de sucesso, você é louco, quem curtiu aí, deixa o like, comenta aí, porque essa merece, Ferraz de Vasconcelos, você é doido filho, pesado, olha o Cliozinho, você tá doido filho, Cliozinho, que Interlagos pesado, você tá doido, toma um golzinho ó, turbão, Paraty, você tá doido filho, ó, Fuscão, você tá doido, aí ó, ideia conversível, foi uma boa ideia hein, foi uma boa ideia hein, ó, olha lá, esse cara é doido, você tá doido, e o Roleta como filho, você tá maluco, inflamado, Interlagos, olha a piscinha galera acelerando, lá embaixo, mano, pesadão mano, feijãozinho aqui, olha a flor, envelopado hein, bonito hein, você tá doido, você tá doido, olha o ônibus do Akemi, bela obra de arte, tô vendo ali ó, rapaziada, Marcos pesado, se liga, nessa belina, espero, espero não, acho que eles nunca viram a belina nessa pegada, mano, configuração bonita, curti demais, se liga só, BBS, alargadinha, frente e atrás, olha só, suspensão a ar, regtop, e aí, diferenciado ou não? Pesado hein, deixa eu parar a barra aqui, gostei hein, os bancos xadrez, volantão de madeira, nossa que volante bonito hein, cê tá doido, e aí, e o Suprão da Castor, cê tá doido galera, vamos mostrar o detalhe desse Supra, vai, faz a entrada do Capu, remetendo o Velociós, atrapalhando a gravação do Ale aqui, mano, pesado demais, ali ó, revistinha quando ele saiu na Full Power, se liga, olha esse aéreo, olha a suspensão, olha a traseirinha, olha o escape, os detalhes, olha um detalhe legal, olha onde abre a mala, dá o body kit, cê tá maluco, quem curtiu o Suprão aí, todos os detalhes, cê tá doido, só ver rapaziada, Marcos pesado, e se liga, essa BMW 320i, mano, tapa na cara da Castor de São Paulo, se liga só, essa é a GT 320i, se eu não me engano, cê tá doido fi, vamos ver a mala né, já que é a da Castor, tem que ter uma mala, se liga no Hardline, se eu quer um Hardline pronto, achei aquele plug and play né, acho que cê, ele já vem montado, cê só, joga na mala, é isso ó, 220i GT, porra, ô louco, sabe porque eu tava filmando? Aí, melhorou, valeu, aí ó, beleza, valeu, cê tá doido fi, olha lá ó, deixou a gente abrir, a gente vai fazer o que né, vai abrir né, nossa, isso aqui é da hora ó, que não tem moldura no vidro, ó, af, cê é louco, BMW né pai? Fala rapaziada, Marcos pesado aqui, eu vou tá falando em cima do vídeo rápido, pra não sair os direitos autorais dessa moça que tá rolando de fundo, então eu não vou parar de falar tá? Aquele vídeo virou tendência do gol, quer dizer, virou tendência não, viralizou o vídeo do gol no BGT, da galera assinando, e parece que a galera gostou, virou tendência. Aí ó, corcinha, galera de chavão na corcinha, que eu vou ter que assinar também né, só preciso achar a caneta aqui com os caras, e vou achar um lugar bem legal pra deixar fotografado aqui, eu não sei se o cara vai invernizar depois, mas eu acho que vai ficar bem legal ó, eu vou, eu vou assinar de azul, que eu não gosto mais de vermelho, eu vou assinar de azul, e vamos ver, vamos ver, vou achar um lugar aqui ó, ó, já é envelopado ó, já é envelopado, então acho que o cara vai futuramente tirar o envelope né, aproveitou e falou, mano todo mundo assina, que daí a gente vai tá tirando, mas eu vou assinar, vou achar um lugar aqui, tá a hora pra eu tá assinando, é nóis, valeu!